Bom dia a todos. É uma alegria podermos iniciar este evento nesta manhã de quinta-feira. Queria saudar a todos que estão aqui, os palestrantes, os nossos telespectadores pelas redes sociais, dizer que é uma discussão extremamente importante para todos nós. Eu me chamo Fernando Schwanck, sou secretário da Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura do Brasil. Estou em Brasília e tenho muita honra de fazer a moderação deste importante seminário que está sendo transmitido para toda a América. Este ciclo de seminários sobre o uso de tecnologias digitais para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural e comercialização de produtos para a agricultura familiar, experiências na América Latina e no Caribe, já tiveram alguns eventos, nós estamos hoje no Fórum Brasil 2, nós teremos uma duração de duas horas de discussão, de ouvirmos as experiências que vão ser aqui colocadas, respondendo perguntas, interagindo com o nosso público e nós estaremos, então, durante este período, fazendo a mediação. Importante fazer uma pequena introdução acerca deste evento, porque em diversas áreas, há muitos anos, novas estratégias têm sido buscadas e experimentadas para ampliar a cobertura e o impacto dos serviços de assistência técnica e extensão rural voltados aos produtores rurais, às micro e pequenas empresas. Queria aqui já fazer uma breve contextualização deste tema no Brasil. No último censo agropecuário, que foi realizado em 2017, nós, mais uma vez, tivemos praticamente a repetição da cobertura de assistência técnica rural aos nossos produtores rurais, que fica em torno de 20% de agricultores que declaram ter algum tipo de assistência técnica e extensão rural. Importante lembrar que o Brasil tem em torno de 5 milhões de estabelecimentos rurais, então nós teríamos em torno de 1 milhão cobertos por algum tipo de assistência técnica, e isto é bastante disparelho no território brasileiro. Quando nós vamos para a região sul do Brasil, esse número vai para 48%. Então, a metade dos agricultores familiares do sul do Brasil tem algum tipo de assistência técnica. Quando nós vamos para a região nordeste do Brasil, esse número cai para 7%. E quando nós vamos para a região norte do Brasil, este número é de 8%. Mostrando o desafio que nós temos de ampliar a base de atendimento dos agricultores em todo o território federal, que realmente, na nossa opinião, é um dos nossos maiores desafios. Nós temos trabalhado com três grandes pilares no desenvolvimento de políticas públicas para a agricultura familiar. O primeiro pilar é o pilar do crédito, uma política de crédito que possa chegar até o agricultor familiar para que ele possa fazer os investimentos necessários e o custeio todos os anos da sua produção. Essa é uma política muito exitosa no Brasil, que já tem 25 anos, e que todos os anos faz em torno de um milhão e meio de contratos para agricultores familiares. Esse ano nós disponibilizamos em torno de 7 bilhões de dólares, 33 bilhões de reais, com juros fixos de 2,75% a 4% ao ano, dependendo da linha que você vai captar esse recurso. Sem dúvida nenhuma, a política de crédito é um dos eixos importantes. A segunda política é a política da assistência técnica e extensão rural. E, em nossa opinião, esse é o nosso maior desafio, porque os recursos públicos têm cada ano sido mais escassos, em função justamente de toda a situação fiscal e que precisa ser também buscado o equilíbrio. Então, nós temos que olhar outras ferramentas para que a gente possa justamente fazer frente ao grande desafio que nós temos em relação a este tema. Por isso que, em 2020, a Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo lançou um programa que nós intitulamos de ATER Digital, Assistência Técnica e Extensão Rural Digital, e que tem cinco eixos importantes de atuação. Um é o fortalecimento das entidades estaduais para que elas se preparem. O Brasil tem 27 entidades estaduais que fazem assistência técnica pública e são extremamente importantes. Então, já repassamos um recurso para que essas entidades também se adequem às ferramentas digitais. Mas o principal objetivo é fazer a governança do que está acontecendo no Brasil, saber o que está acontecendo, cambiar experiências, fomentar este tema, trazer inovação para esse âmbito e poder, principalmente, fazer a organização da informação. Talvez este seja o nosso maior desafio neste tema da ATER Digital. Por quê? Porque nós temos informação disponível para levar até os nossos agricultores. Mas esta informação, muitas vezes, não está organizada. Nós temos, como todos os senhores sabem, senhoras, uma empresa de pesquisa brasileira, que é a Embrapa, e que dentro da Embrapa nós temos muita coisa pesquisada e muita informação disponível. A questão é justamente organizar essa informação, transformá-la numa informação que possa ser levada aos agricultores de forma simples e objetiva, para que ela possa dar resultado lá na ponta. Então, nós estamos hoje trabalhando na organização de alguns hubs de conhecimento. O doutor Pedro Arraes, que também é ex-presidente da Embrapa e é nosso diretor aqui na Secretaria, está à frente desse processo, para justamente organizar essa informação para que ela possa ser levada até os agricultores e possa realmente fazer a transformação na vida desses agricultores. Nós também estamos trabalhando com o ICA, num projeto de Ater Digital, que queremos, esse ano, chegar até 100 mil agricultores numa das regiões mais pobres do Brasil, em três cadeias produtivas, a Caprino Rovino Cultura, o Milho e o Feijão Calpi, através de uma ferramenta que já tem sido utilizada na África, na Índia, e que leva informações técnicas por, por exemplo, mensagens de telefone, e essas informações, elas podem, então, através desses inputs, nos agricultores, acaba numa grande massa dando um resultado bastante importante, tanto na produtividade agrícola, quanto na renda desses agricultores. Enfim, na verdade, nós temos várias iniciativas que estão acontecendo. O ano passado, em função da pandemia, nós tivemos inúmeras iniciativas. As cooperativas brasileiras, que já respondem a 5% do nosso produto interno bruto, também estão se organizando para tanto desenvolver ferramentas de comercialização quanto de assistência técnica. Nós tivemos uma ferramenta desenvolvida pelas cooperativas para fazer comercialização entre cooperativas. Então, muitas vezes, cooperativas urbanas, de médicos, para comprar café de cooperativas de cafeicultores, e, através desta rede cooperativa, poder gerar negócios. Enfim, na verdade, acho que esse é um tema que não sai mais da nossa pauta, não sai da pauta dos países, é um tema que vai cada vez mais ser discutido. A pandemia, obviamente, acelerou a discussão desse tema e fez com que todos nós pudéssemos ou estamos trabalhando para buscar ferramentas para levar essas informações a esses agricultores. talvez, em tempos normais, nós estaríamos fazendo este próprio seminário de forma presencial, mas a pandemia nos deu também a oportunidade de conhecer ferramentas que nos colocam lado a lado, mesmo nós estando em países diferentes, a milhares de quilômetros de distância, com um palestrante da China, com países da América Latina, do Norte, enfim, na verdade, nós estamos todos juntos neste seminário que inicia-se agora, mesmo estando muito distantes. Acho que isso foi um ganho muito grande e nos deu a possibilidade de podermos fazer essas trocas e crescer e conhecer conjuntamente essas tecnologias. por isso que o fortalecimento e o dimensionamento dessas mudanças que estão se acelerando em resposta ao COVID-19 requer o desenho de novos modelos institucionais, apoiados por múltiplos atores que possam ser aplicados de forma descentralizada. Nesse sentido, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, a rede latino-americana de Serviços de Extensão, o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, o ICA, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, unem esforços para aprofundar a discussão sobre esse tema. Queria só lembrar que os objetivos do ciclo de seminários é, primeiro, compartilhar e discutir oportunidades, desafios, modelos institucionais e experiências bem-sucedidas de ações de assistência técnica e extensão rural digital no âmbito das propriedades e das cadeias produtivas. Segundo, divulgar e discutir como os canais digitais podem ser uma ótima ferramenta de promoção e comercialização de produtos e serviços da agricultura familiar. E terceiro, gerar as bases para fortalecer o trabalho conjunto das instituições envolvidas, complementando esforços e recursos no novo cenário pós-COVID que impõe novas e maiores demandas. Esses são os nossos objetivos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, tanto os nossos palestrantes quanto aqueles que nos acompanham nas redes sociais. E nós vamos dar, então, agora segmento à primeira apresentação com a fala do Maurício Chassi e Lorena Torres, que vão estar trazendo para nós a experiência sobre o Hackathon Equador, plataforma de comercialização de produtos da agricultura familiar. Processo de criação colaborativa de um aplicativo. O participante responderá as perguntas por meio, então, como já foi dito do guia aqui, do chat que poderão ser feitas as perguntas. Só gostaria, então, de introduzir o Maurício, que é do Ministério da Agricultura e Pecuária do Equador. O Maurício é diretor de desenvolvimento e implementação de tecnologia da informação, é especialista da unidade de implementação do processo e a Lorena é especialista da unidade de implementação do processo da reforma institucional do Ministério da Agricultura e Pecuária do Equador. Sejam muito bem-vindos, Maurício e Lorena, e eu passo de imediato a palavra para vocês fazerem a sua apresentação. Eu peço que vocês se intentem para o tempo, vocês terão, então, 15 minutos, 20 minutos, 20 minutos para fazer a sua apresentação e responder as suas perguntas. Então, Maurício e Lorena, por favor. Muito obrigada. Bom dia para todos. Para mim, é uma honra estar aqui e ser bem apresentado por FICA. Eu agradeço pelo convite e hoje, eu vou apresentar junto com o meu companheiro Maurício Chessi o tema Atentão Equador, plataforma de comercialização de produtos da AFP, processo de criação colaborativa da APP. Muito bem, a organização do evento foi realizada pelo Ministério de Agricultura e Pecuária do Equador, o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, ICA, a Universidade TEMFOTEC e o Clube Agitec. Foi realizado um evento que se chamou Hackathon 2020 que foi desenvolvido virtualmente no dia 24 de julho a 3 de agosto do ano passado. Essa iniciativa foi motivada pela Covid-19 que ocasionou graves problemas de comercialização em nível local e internacional relacionado à agricultura, ainda mais com pequenos produtores que ficaram obrigados a buscar novos mercados para colocar os produtos à sua produção. Ao mesmo tempo, as medidas de prevenção tomadas na maioria dos países obrigaram a população a se manter em casa, evitando sair. Por isso, acessar os produtos, assim como o abastecimento e a comercialização dos produtos agrícolas teve um impacto. Por isso, os processos de comercialização na agricultura familiar sofreram realmente uma redução das suas atividades. Por isso, a gente está nesse evento Hackathon para desenvolver uma solução de tecnologias para solucionar esses problemas. Bom, dessa forma, os objetivos que a gente teve no Hackathon foi desenvolver uma solução tecnológica que dinamize os circuitos curtos de comercialização e tem como características gerar vendas diretas para os consumidores intermediários da forma mais local possível e robustecer o capital social, possibilitando visibilizar o principal papel da agricultura familiar ou camponesa como a gente conhece no Equador e também permite visibilizar a produção agrícola no Equador promovendo a produção melhorando a experiência e a troca sob estritas normas sanitárias. Também promover o contato direto entre produtores e clientes, fortalecer a comercialização associativa com uma adequada e eficiente logística de armazenamento e entrega contínua de produtos de primeira necessidade. Tudo isso com aplicação de tecnologias intuitivas mais fáceis para que dessa forma a gente consiga que essas tecnologias fiquem ao serviço do setor agropecuário. com esses elementos motivadores nasceu a Capcom liderado por ICA e o Equador e a Organização da Logística do Evento começou realizando primeiramente uma definição do problema da problemática que a gente estava vivenciando nos momentos de início da pandemia e analisando a situação do grupo Alvo e o Ministério de Agricultura em nível interno assim como em conjunto com os atores da ICA e membros da organização do evento a gente conseguiu definir a problemática para solucionar problemas mais relevantes resultados da agricultura familiar e das atividades produtivas com o objetivo de melhorar as logísticas e a comercialização levando em conta as situações atuais em relação à metodologia a gente organizou o final e a gente estabeleceu as condições do evento a gente distribuiu a responsabilidade e os esquemas da logística de como a gente realizaria esse evento a gente fez também palestras para divulgar o conhecimento dos participantes também com a participação do Ministério de Pequarega do Equador a gente teve os objetivos também divulgados a gente incorporou as atividades e também a gente teve palestras de tecnologia e doação que foram dadas pelas entidades organizadoras a gente teve convidados de universidades e empresas privadas que motivaram os participantes com os conhecimentos e intervenções também a gente organizou e fez a coordenação de utilização de plataformas 400 são plataformas de colaboração que possibilitaram que a gente tivesse uma comunicação em tempo real entre os participantes e os organizadores além disso o Ministério disponibilizou o repositório BIRLAT que justamente é para divulgar o código-fonte e os próprios participantes conseguiam subir as suas apresentações adicionalmente a gente estabeleceu os critérios de avaliação então a gente definiu uma área com requerimentos funcionais técnicos justamente para conseguir dar uma nota para cada um dos protótipos desenvolvidos pelo participante quando o evento finalizou em relação a socialização do evento a gente fez isso mediante as redes institucionais entidades organizadoras a gente mostrou o processo de inscrição de cadastramento e também todas as bases do concurso seguinte slide em relação a execução do evento é importante mencionar que o chamado foi muito bom a gente teve 72 grupos de 14 países da América Latina como resposta com um total de 204 participantes da Argentina Brasil Chile Colômbia Costa Rica Equador propriamente Guatemala Honduras México Nicaragua Peru República Americana e Salvador isso para nós foi realmente um grande objetivo é que a gente teve uma grande resposta dos participantes quando a gente terminou o processo de cadastramento a gente inaugurou o evento com a participação de nossas autoridades e das entidades organizadoras e a gente começou o evento após essa fase na execução do hackathon a participação dele os participantes tinham palestras diárias com diferentes temas de interesse sobre a estrutura familiar a subsecretaria familiar e japonesa a coordenação geral de TI dava um acompanhamento diário para os participantes visando esclarecer dúvidas em relação às propostas tecnológicas os participantes também realizavam entregas diárias e pequenos avances tudo consoante a construção do protótipo adotou isso com a finalidade de que eles se sentissem motivados de forma gradativa conseguissem fazer entregas pequenas até concluir o trabalho claro as soluções tecnológicas tinham um tempo limite para a sua finalização seguinte em relação a essa organização neste evento no início do evento enquanto a gente estava executando a gente viu alguns desafios mas também se encontrou algumas oportunidades entre os desafios mais importantes que eu posso mencionar é transmitir adequadamente a problemática a gente tinha que solucionar a gente tinha que solucionar isso de forma imediata para que os participantes pudessem entender qual era o problema e como eles poderiam se juntar com ideias tecnológicas de inovação também era um desafio para trabalhar de forma colaborativa com grupos diversos de vários países de forma a organização e a logística própria do evento era remota virtual e claro nesse momento isso realmente para mim foi um desafio muito grande a atenção de diversos produtos devido a grande quantidade de investimentos isso também foi um grande desafio todos os desafios foram muito relacionados com o apoio de todos as organizações e as organizações das organizações que se viu foi o seguinte muitas empresas estavam focadas num só objetivo isso foi muito bom porque a gente tinha muitas ideias que eram muito boas eram inovadoras e estavam focadas no objetivo social e de produtividade no caso dos nossos agricultores o esforço também a gente teve um grande esforço por trabalhar em equipe tanto em nível dos participantes quanto da organização e se teve uma oportunidade de produtos inovadores para solucionar os problemas e também uma oportunidade para gerar parcerias e sinergias entre os atores como instituições públicas empresas privadas universidades produtores e a cidadania no geral justamente para buscar resolver os objetivos do Anatom tudo isso levou que a gente realmente promove inovação com essas iniciativas que finalizam com um aprendizado mútuo entre todos os participantes depois agora eu vou passar a palavra ao meu companheiro que vai falar sobre a última etapa do Anatom e vai compartilhar os resultados posteriores muito obrigado bom dia com todos a gente vai falar um pouco sobre as iniciativas que a gente fez a pouco como vocês podem ver a gente teve uma grande participação de produtos que foi mencionado nós contamos com diferentes grupos de países participantes e como resultado a gente teve muitos produtos com avaliações o primeiro produto que a gente avaliou foi do grupo ganhador claro a gente teve o protótipo Hackathon e atendeu com as expectativas dentro da problemática que estava abordando a seguinte atividade foi a análise do protótipo pela AFD de acordo com a funcionalidade que a gente esperava encontrar na perna de vida a gente fez levantamento de atividades para os requerimentos desse aplicativo a gente formou times de programadores e posteriormente a gente tinha outras atividades mas a gente tinha que tomar algumas decisões porque quando a gente terminou o evento ou seja a gente tinha como objetivo continuar resolvendo os problemas e em nível geral a gente analisou produtos e as ideias formuladas pelos diferentes grupos participantes mas a gente teve como referência o protótipo do grupo ganhador como primeira atividade a gente tinha que fazer algumas alterações no código fonte do protótipo justamente para que fique operacional e a gente dessa forma conseguisse apresentar esse protótipo para a agricultura familiar para avaliar em campo essas funções e dessa forma a gente pode considerar que realmente esse protótipo estava apto para ter melhorias ou tomar decisões em função da necessidade de solucionar os problemas da agricultura familiar que a gente tem que considerar que a participação ativa da subsecretaria de agricultura durante o processo da construção das diferentes propostas de melhorias foi muito boa e permitiu que a gente tivesse maior clareza em relação aos produtos e os resultados do evento com esse panorama a gente decidiu levar em conta as propostas de desenvolvimento para aplicá-las numa solução geral e tivesse uma abrangência das necessidades do problema da problemática institucionalmente nós conseguimos uma dinâmica diferente de trabalho entre áreas solicitante e o departamento de TI a gente analisou as probabilidades e as diferentes opções que a gente poderia ter com essa nova solução integral e o processo de levantamento de necessidades foi muito mais fluido e possibilitou gerar uma proposta melhorada por causa da visibilização da oferta produtiva das organizações da AFC mas com uma visão de crescimento muito mais atentível ou seja a gente gerou-se entre os diferentes times de trabalho adicionalmente a gente formou um time de desenvolvimento com o pessoal de TI e do Ministério de Pecuária gerando alguns entregáveis a gente definiu a metodologia do projeto e a forma de desenvolvimento também da participação do Ministério de Pecuária a gente tomou outros esforços de outras unidades do Ministério em auxílio a gente conseguiu financiamento para a decisão de infraestrutura e a gente conseguiu implementar e divulgar isso com as autoridades atualmente em relação a diferentes autoridades a gente está em fase de provas com o primeiro produto que a gente gerou com a solução integral e a fase de desenvolvimento Muito bem Vamos falar um pouquinho sobre o tema do produto Vamos falar sobre os produtos como a gente indicou as expectativas iniciais dos usuários dos canais da estrutura a gente tinha muitas expectativas e tinha muitas expectativas de conseguir um produto e quando terminasse o evento que a gente conseguisse utilizar de forma imediata Como a gente sabe dentro da orientação que a gente estava dando durante o evento a gente estava tentando explicar em cada uma das atividades e das reuniões que a gente tinha com as mentorias como seria a evolução e também a realização desse protótipo Nesse caso a ideia era que a gente conseguisse guiar a estrutura para conseguir trabalhar com o produto final final então contrariamente ao que a maioria das pessoas pensam o produto mínimo viável não é aquele que é preciso para colocar a produção em que seja viável e útil justamente para a gente fazer teste e ser melhorado a gente estava pensando em um veículo para visibilizar a oferta produtiva em nível das organizações de cultura familiar camponesa o processo de criação e colaborativa do produto partiu outra vez do protótipo do rotatom como vocês podem ver o instrumento inicial como a gente já viu foi uma problemática e foi um desafio que a gente viu a gente tinha que entender esses problemas todos tínhamos que entender como se estava no evento e claro a gente foi evoluindo nas opções e fazer o análise do protótipo planeador e claro a gente estava com uma problemática mas a gente não tinha a conceptualização geral de todas as soluções para poder garantir a solução das organizações dos clientes nós agora estamos no início do protótipo a gente fez umas avaliações sobre isso e sobre isso a gente teve grande aprendizado internamente a gente teve reuniões posteriores posteriormente ao evento com diferentes unidades e organizações que participaram no evento para tomada de decisões para criar justamente todas as ideias que a gente tinha para a gente conseguir ter um novo protótipo ou uma proposta mais geral que foi a plataforma Wado e a gente conseguiu estabelecer entregáveis parciais mas que estavam dentro incorporando o cadastro das organizações e a gente conseguia gerar a visibilização justamente para que a gente tivesse mais chegada com os clientes finais a gente teve o início do desenvolvimento como primeiro produto a gente conseguiu entregar uma interoperabilidade com a nossa base de dados centralizadas a gente tem um registro de identificação de todas as organizações participantes com a AFC e dessa forma nós também temos o registro dos centros de armazenamento dessas organizações como segundo entregável da plataforma a gente tem o sistema de gestão da oferta produtiva a gente através disso cada uma das organizações consegue registrar a oferta dependendo de onde está e do âmbito ou escopo da sua produção e como terceiro produto a gente tem agora em etapa de estudos nesse momento para iniciar desenvolvimento a ferramenta móvel que vai permitir conectar o cadastro da oferta produtiva esse registro com o registro dos clientes e dessa forma a gente vai conseguir apresentar a oferta e a demanda dos diferentes atores da cadeia da cadeia da oferta produtiva como resultado do Hackathon a gente consegue ver que numa primeira instância a gente teve uma sinergia entre as áreas do MAG as instituições públicas privadas as universidades e de cooperação internacional a gente teve uma diminuição do tempo para socializar essa problemática a unificação de critérios e o levantamento dos requerimentos com uma visão global e atual a gente promoveu a geração de ideias inovadoras orientadas para o serviço público e de AFC a gente conseguiu um protótipo funcional para comercialização de produtos da agricultura familiar camponesa AFC e a perspectiva da AFC ficou ampliada após o evento a gente conseguiu ter uma plataforma mais abrangente que atende todos os aspectos da cadeia produtiva incluindo a oferta e a demanda no setor agrícola do Equador como experiência para esse evento o que a gente consegue ver principalmente é o fato do trabalho em equipe que a gente conseguiu a gente recebeu muito apoio tanto por parte das instituições dos organismos organizações e instituições que participaram a participação ativa dos grupos de desenvolvimento as mentorias e especialmente poder gerar essas sinergias para conseguir entender qual é a verdadeira necessidade do que precisa a agricultura familiar e que a gente conseguisse materializar isso numa função que atenda todas essas necessidades de manejo da oferta produtiva das organizações muito bem essa foi a nossa experiência dentro do evento nós agradecemos muito a atenção de todo o público se vocês tiverem algumas perguntas a gente está à disposição obrigado Obrigado Maurício Obrigado Lorena Eu já vou pedindo para que os palestrantes se atentem às comunicações aqui nas mensagens porque as perguntas têm vindo por aqui vocês não precisam nem esperar por exemplo houve ali uma pergunta o que que era F e C e aí já foi respondida agricultura familiar campesina e o significado de MVP esse acho que não foi respondida então mas eu agradeço muito ao Ministério da Agricultura do Equador e ao Maurício e à Lorena por sua apresentação que já mostrou o resultado na apresentação do Hackathon que apresentou o problema e depois a sua solução já com o desenvolvimento de algumas plataformas de comercialização e seria interessante uma outra oportunidade nós conhecermos também a implementação na prática dessa plataforma de comercialização parabéns Lorena e Maurício e eu passo então agora para o nosso segundo palestrante que vai ser o Pablo Rabzuc que é oficial de comércio e sistemas agroalimentares da oficina subregional da FAO para Mesoamérica o Pablo vai falar sobre a realização de rodadas de negócios digitais na Mesoamérica então o Pablo só para contextualizar é graduado em economia internacional ciência política na Flórida Atlantic University com pós-graduação em estudos latino-americanos pela Universidade de Salamanca mestrado em negociações de comércio internacional pela Universidade de Barcelona e mestrado em relações internacionais pela Tufts University atualmente é diretor de comércio e sistemas agroalimentares na organização da para alimentação e agricultura das Nações Unidas no escritório subregional Paramesoamérica no Panamá então Pablo por favor você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação muito obrigado pela sua presença aqui muito obrigado senhor secretário eu aproveito para cumprimentar o restante dos ponentes que estão comigo no dia de hoje também ao público que está acompanhando esse evento pelas redes sociais eu vou compartilhar agora a minha tela e por favor confirmem se vocês conseguem ver bem a minha apresentação ainda não? vocês conseguem ver a minha tela? ainda não agora sim mas não tem apresentação agora sim tela inteira se puder botar agora sim agora sim né? bom a apresentação que eu vou fazer no dia de hoje está focada nas rodadas de negócios virtuais da cadeia agroalimentar é muito importante falar sobre o contexto que a gente tem nesse momento que é a pandemia a pandemia covid realmente essa pandemia afetou muito a gente em nível global afetou as economias impactou muito fortemente nas áreas mais vulneráveis das nossas sociedades mas ao mesmo tempo dentro dessa emergência dentro da pandemia a gente teve a possibilidade de ter oportunidades mais interessantes o dia de hoje eu vou falar sobre espaços virtuais para promoção comercial especificamente sobre as plataformas de rodadas de negócios virtuais que não são uma novidade antes da pandemia já existiam e era uma alternativa inovadora e a gente executava isso através de diferentes instâncias de promoção comercial agora no meio da pandemia e esta é a alternativa para aproximar produtores e compradores para gerar oportunidades comerciais também nós consideramos que estes espaços virtuais são ferramentas se tornam ferramentas muito interessantes ainda mais se a gente pensa nas organizações da agricultura familiar cooperativas e pequenas e médias empresas é importante destacar que a iniciativa que vou comentar o dia de hoje nasce como uma resposta a um pedido a um pedido que tanto a FAO ou a ICA recebem das instâncias políticas do SICA através do programa de resposta e recuperação COVID-19 o plano AgroCOVID e onde a gente pede facilitar a comercialização através de assistência técnica para aplicar reformas e elaborar programas nacionais e regionais para superar os obstáculos técnicos no comércio buscando soluções digitais que estimulem a troca digital isso para dar um contexto e a resposta que a gente está dando através das rodadas de negócios digitais bom diante desse pedido do sistema SICA FACO SICA e RICA ficam articulados para a realização de rodadas de negócios virtuais focadas especificamente no setor agroalimentar no âmbito das agendas e planos de recuperação econômica diante da crise essas rodadas de negócios virtuais no setor agroalimentar são focadas nas pequenas e médias empresas rurais associações de agricultura familiar e cooperativas mantendo dinâmico o fluxo e o abastecimento de alimentos diversificar oportunidades de mercados e também a geração de receitas econômicas e divulgar o uso de canais virtuais para o comércio muito bem eu estou falando sobre a América Central estou falando sobre alguns mandatos do sistema SICA essa rodada de negócios aquelas que a gente já realizou e aqui a gente vai realizar estão abertas a participantes da América Latina como um todo estamos falando de compradores compradores que também podem ser de outras outras regiões América do Norte ou Europa por exemplo o trabalho das rodadas de negócios está dentro de uma agenda de uma pauta que a gente está trabalhando de forma conjunta com a ICA e com o CECA e com a LAVI justamente para ter atividades de promoção dessas atividades para a agricultura com o objetivo de otimizar os recursos para a promoção comercial das empresas rurais expansão de acesso a outros canais de promoção e negociação diversificar as oportunidades econômicas dos mercados de produtos bens e serviços da agricultura familiar ligado aos empreendimentos rurais que tenham impacto no desenvolvimento territorial incentivar a inovação e a internacionalização da produção da agricultura familiar ligada a tudo isso e a empreendimentos rurais orientar as necessidades de apoio técnico e desenvolvimento de capacidades para o acesso a mercados internacionais e facilitar a articulação com o setor privado e a geração de acordos comerciais muito bem agora o que é uma rodada de negócios virtual são um ponto de encontro que permite que as empresas estabeleçam contatos comerciais com potenciais parceiros estratégicos clientes ou fornecedores através de reuniões virtuais programadas por participantes a partir de qualquer lugar do mundo usando um celular ou computador que tenha conexão com a internet as reuniões virtuais são desenvolvidas numa mesma dinâmica que as reuniões presenciais e aqui é muito importante mencionar as palavras que o senhor secretário falava quando deu as boas-vindas as possibilidades que as plataformas virtuais fornecem o fato de a gente ter estado em lockdown isso isso motivou o uso das plataformas digitais e isso abriu mais o espaço para que a gente conseguisse gerar esse tipo de oportunidade e se massificar o uso dessas plataformas o que seria uma rodada de negócios tradicional onde a gente tem que se deslocar fisicamente de um lugar ao outro isso são custos de logísticas de transporte só para vocês terem uma ideia numa rodada de negócios presencial de dois ou três dias é basicamente 500 ou mil participantes isso pode custar mais do que 200 ou 300 mil dólares uma rodada de negócios virtuais com uma penetração maior basicamente 10 mil ou 12 mil dólares ou seja com as plataformas nós democratizamos seu acesso só para enfatizar o que estou falando facilita a inserção das pequenas e médias empresas nessa dinâmica comercial através de mecanismos de capacitação empresarial que são muito valiosos e também gestiona as informações e as tendências para cada setor aqui é muito importante que as rodadas de negócios virtuais para o setor agroalimentar que a gente está realizando se baseiam nas parcerias a gente vai trocando know-how somando os conhecimentos de diferentes instituições para fortalecer e que a gente consiga ter uma oferta séria com garantias para os participantes nós utilizamos a plataforma digital CIECA da CIECA a gente a gente utiliza essa plataforma HEDCA a gente trabalha com os produtores e os produtos nós trabalhamos de forma conjunta na divulgação nos chamados na identificação dos compradores e também para os vendedores a gente trabalha em de forma conjunta na assistência técnica e no preparo dos participantes além do monitoramento aqui a gente tem alguns passos no processo de implementação das rodadas de negócios a gente começa com a divulgação e a convocatória o registro de avalidação do perfil das empresas quando eu falo de empresas estou falando dos participantes dessas rodadas de negócios porque o nosso foco são as associações de agricultura familiar cooperativas e pequenas e médias empresas desenvolvimento de rodadas e acompanhamento da intenção do negócio no ponto 1 a divulgação é muito importante utilizar o marketing em redes sociais no uso de diretorias ou de um conjunto de empresas compradoras uma base de dados também base de empresas apoio a centros de atenção empresarial medianas e pequenas empresas e redes nacionais e territoriais em relação a validação dos perfis do comprador e vendedor nós utilizamos a plataforma da CECA que se chama Redca para fazer o cadastro dos compradores e também dos vendedores é um trabalho de identificação de convite para a participação do comprador e do vendedor a gente faz com essas informações um filtro para que a gente consiga ter encontros entre entidades empresas participantes cooperativas associações que sejam sérias e que tenha capacidades ou perfis para conseguir participar da melhor forma aqui aqui é muito importante o preparo a gente faz uma campanha de divulgação das informações do contexto das análises das oportunidades comerciais do comportamento do mercado a gente também dá palestras e workshop de preparo nas habilidades de promoção e negociação a gente divulga as regulamentações que tem que ser levadas em conta no processo de exportação por exemplo a gente divulga informações dos processos e logística da importação ou exportação o preparo é muito importante porque em muitos casos uma associação da agricultura familiar ou uma rede de pequenas e médias empresas ou uma cooperativa está dando os primeiros passos para a exportação por isso é muito importante que se recebam as informações sobre as regras do jogo as condições do mercado as limitações de acesso ao mercado também temas que incluem partes de impostos sanitárias alguns temas da origem enfim nós temos um conjunto de informações básicas ou básicos ou iniciais para que a gente consiga transmitir para a pessoa para que essa pessoa que vai participar da rodada já tenha uma base em relação ao conhecimento de como está o jogo onde ela vai querer agir então a participação na rodada de negócios também servem como uma primeira experiência para que eles coloquem à prova seus produtos quais são os pontos fortes que o empresário ou a pequena ou média empresa tem aquela que vai participar pela primeira vez para que depois consiga ter um benchmarking e às vezes numa segunda oportunidade tenha mais robustez na participação em relação ao processo de implementação e preparo a gente consulta o status das empresas que estão cadastradas a gente faz solicitações através de um calendário e a gente tem todas as definições e a gente tem que ter uma aceitação a gente coloca tudo em agenda faz esse agendamento para a gente ter o controle de todos os eventos das rodadas virtuais em relação ao desenvolvimento a gente tem o seguinte o participante tem que organizar a sua agenda de reuniões o próprio sistema vai propor essa agenda para que possa participar de forma organizada nos diversos eventos que tem depois também trabalha no desenvolvimento das reuniões tem que atender alguns requerimentos e o tempo específico e no final quando termina cada reunião a gente tem uma avaliação uma pesquisa tanto os gerentes e os que participantes registram uma quantia de intenção de negócios que pode ter sido atingido ou não nessas rodadas essa quantia de intenção de negócios é um ponto de referência para as rodadas mas isso não quer falar que é a quantia final pode ser que o resultado final dessa primeira rodada de negócios seja menor ou pode ser muito mais alta também porque numa rodada de negócios é gerado uma primeira um primeiro contato uma primeira aproximação pode ser que com o primeiro a primeira vez a gente não falou de forma concreta sobre os negócios mas o contato já está estabelecido de repente daqui a dois ou três meses esse contato continua já materializando fechando negócios durante a rodada de negócios a gente vê que eles podem apresentar os produtos e serviços os catálogos fotografias para exportação do que se quer vender aqui é muito importante que ao longo das rodadas de negócios previamente durante e em etapas posteriores a gente tem um aconselhamento e um monitoramento com suporte tecnológico justamente para facilitar a reunião isso não quer dizer que a pessoa está na sala escutando o que oferece com o que vende estão fazendo não isso significa que a gente tem que se organizar para que antes da reunião todo mundo tenha as informações de que precisam justamente de repente a gente tem um tema que tem que ser resolvido nesse âmbito da rodada de negócios eles já vão estar preparados para solucionar mas a conversa é privada entre as duas partes também no caso da participação das empresas que falam inglês ou participantes do Caribe com outros idiomas a gente tem na plataforma tem algumas facilidades para falar em espanhol por exemplo em inglês também Redca da Cieca desenvolver um aplicativo que está disponível em Google Play ou App Store para trabalhar nas rodadas de negócios com um aplicativo isso é muito bom facilita para o negociador para quem vende ou compra para que consiga ter tudo isso essa informação através do telefone o ano passado a gente teve dois rodadas virtuais e participaram em total 948 empresas a gente está falando que empresas são compradores associações de agricultura familiar cooperativas enfim essa é a definição de empresas e conseguimos 1549 eventos de negócios a gente teve uma intenção de negócios de praticamente 16 milhões de dólares nós tivemos 592 vendedores e 356 empresas compradoras e como eu falei essa iniciativa nasceu na América Central e é uma resposta a uma demanda do Cieca e isso foi aberto para a participação de toda a região e também de compradores de outras regiões a gente contou com 23 países da América Latina Caribe Europa e Ásia aqui só para mostrar os perfis das empresas participantes por setores nesse caso as mais que tiveram maior presença foram as de frutas e vegetais café preparações de alimentos aqui o número de empresas participantes por setor como referência a divisão entre compradores e vendedores em cores aqui o número de empresas participantes por país a gente teve um número muito importante de participantes de Honduras mas também da Colômbia Argentina Peru com participações muito importantes e como eu já falei agora há pouco é uma primeira experiência sem muita divulgação de marketing no mercado europeu a gente conseguiu participações de lá com Bélgica Alemanha e Espanha aqui nós temos uma uma mostra a Redca que é o apoio de CIECA que foi feito ano passado nós tivemos cinco rodadas de negócios as últimas duas foi feita em parceria com ICA FAO e Aladi e a gente pode ver que trabalhando em equipe em parceria a gente consegue resultados que realmente não se estimulam muito interessantes esses resultados aqui nós temos um pouco mais sobre as intenções de negócios na primeira rodada a gente teve 4,6 milhões na segunda 11 milhões de dólares em investimentos de negócios como eu já falei isso registrado pode ser que mais na frente algumas negociações continuem e que essa quantia também melhore ou aumente aqui mostra algumas reflexões em relação às condições de sucesso e possibilidades de replicar essa experiência é muito importante destacar a virtualidade que reduz os custos e expande a cobertura como eu falei agora há pouco existe maior familiaridade com instrumentos e aplicativos digitais a gente tem que saber aproveitar isso e divulgar é importante o preparo e o acompanhamento realizar seminários prévios revisar e esclarecer a oferta comercial e preparar um roteiro de apresentação para a negociação isso é fundamental para o participante o mecanismo desenvolvimento de capacidades preparar participar e avaliar os resultados das rodadas é uma grande escola prática de habilidades de marketing para qualquer produtor que esteja participando a partir disso a gente consegue redirecionar ou focar os processos de assistência técnica ou de extensão rural e como eu falei agora há pouco o trabalho na rede à medida que as redes são ampliadas também a gente aumenta os atores e as parcerias isso permite ter um maior alcance e o sucesso das rodadas para finalizar eu gostaria de falar sobre a próxima rodada de negócios nós estaremos realizando ela de maio a agosto de 24 a 28 de maio sobre cadeias agroalimentares para a América Latina e o Caribe essa aqui é uma primícia porque a gente vai divulgar com ICA-SECA iniciando essa campanha de divulgação então essa aqui é a primeira instância o primeiro evento onde a gente está lançando já essa comunicação para todos os participantes que trabalham apoiando as agriculturas familiares em Brasil também nós temos pequenas e médias empresas e pedimos que vocês também podem ajudar divulgando essas reuniões entre as pequenas e médias empresas para que participem desta oportunidade e no mês de agosto a gente não tem uma data ainda mas vamos ter uma quarta rodada de negócios muito bem e eu vou finalizar falando que as rodadas virtuais são uma oportunidade não garantem fechar negócios naquele momento mas vão gerando um conhecimento do mercado vão gerando oportunidades e devido a facilidade que a gente tem no uso das plataformas digitais aumentam a participação democratizando também a participação então contem com o nosso apoio em nome de CKCK e FAO contem com o nosso apoio para trabalharmos de forma conjunta no desenvolvimento de rodadas de negócios virtuais para o setor agroalimentar no Brasil muito obrigado muito obrigado Pablo pela excelente apresentação realmente é uma grande forma de democratizar o acesso ao mercado vocês realmente estão de parabéns contem aqui com o Ministério da Agricultura para esta próxima rodada nós temos total interesse de inserir ainda mais as nossas cooperativas entidades nesse processo e já respondendo ao Luiz Rogério que comentou aqui no chat que o nosso programa aqui do Ministério ele foca mais no tema da assistência técnica ao pequeno produtor só dizendo que na verdade as ferramentas de comercialização também estão inseridas dentro dele tanto que nós tivemos e estamos tendo inúmeras oportunidades e processos e projetos de comercialização através de ferramentas digitais como eu comentei no começo desta apresentação deste seminário sobre a questão das próprias cooperativas haverem desenvolvido uma ferramenta de comercialização entre as cooperativas e assim existem tantas outras então as ferramentas digitais nos processos de comercialização são essenciais e certamente elas como o Pablo mesmo comentou democratizarão muito o acesso ao mercado das nossas entidades da agricultura familiar parabéns pela belíssima apresentação ao Pablo Rapsul dando continuidade então ao nosso evento nós vamos agora passar para me parece uma palestra também muito interessante de um outro continente que é a apresentação do Wei Liu que é assessor sênior de relações públicas do Alibaba grupo que vai falar para nós sobre o desenvolvimento de mercados digitais de comercialização de produtos agrícolas a experiência de e-commerce na China só para então falar um pouco do Wei Liu ele é graduado pela Universidade de Manchester com mestrado em gerenciamento de projetos em engenharia mas tem uma grande experiência em processos de alívio de pobreza já trabalhando por exemplo no escritório de alívio de pobreza do Conselho de Estado da China um escritório nacional de vitalização rural por mais de 10 anos o Wei Liu também foi membro do grupo de planejamento das 11 áreas carentes contíguas da China e membro de preparação do Banco Asiático de Investimento para a Infraestrutura então tem uma experiência enorme foi premiado como trabalhador nacional excepcional para o alívio à pobreza por ter tirado da pobreza quase mil pessoas da minoria mial da vila de Nanem em dois anos então hoje o Liu ingressou no Alibaba em 2019 e é responsável pela cooperação estratégica do grupo de vitalização rural apenas para ainda contextualizar o tema da pobreza rural que penso ser um tema de todos os nossos países o Brasil por exemplo dos seus 3 milhões e 900 mil agricultores familiares em torno de 2 milhões e 200 mil são agricultores pobres e que precisam ter políticas públicas específicas e aí penso que a experiência que vai ser colocada agora pelo Liu certamente servirá a todos os nossos países seja muito bem-vindo o Liu é um prazer muito grande nós termos você para fazer a sua apresentação 20 minutos muito obrigado mais uma vez muito obrigado o senhor Renato eu tenho muito prazer e muito agradecido a FAO ICA e Brasil que eu tenho essa oportunidade de compartilhar com os senhores sobre agricultura digital e como nós temos muitos materiais mas eu eu gostaria de apresentar brevemente e eu vejo de que com essa pandemia o Brasil também está desenvolvendo rapidamente nesse sentido de agricultura digital e o e-commerce do Brasil também vem se desenvolvendo rapidamente e quer dizer muitas festas muitas festas comerciais por exemplo do dobro 11 ou seja 11 de novembro na China que também tornou-se uma grande atividade aqui no Brasil e nós descobrimos que em novembro o Brasil conseguiu crescer o nosso faturamento por mais de 10 vezes e nós analisamos o porquê que o e-commerce do Brasil tem crescido tão rapidamente e nós sentimos que os brasileiros estão acostumados com os produtos chineses e também o Brasil tornou-se o principal parceiro comercial mundial da China um dos né e em 2019 a China tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil e o montante bilateral dos dois países foram de de 115 vírgula 342 bilhões de dólares e o Brasil também é o principal país latino-americano comercial da China né e também o e-commerce do Brasil está na fase inicial por isso que não é de estranhar que tem crescido rapidamente e também no caso de plataformas digitais existem muitos setores né em que o Brasil precisa crescer cada vez mais e mais por exemplo em termos de logística em termos de comércio atacadista não somente varejista e para nós a América Latina responde por 2 bilhões de mais de 2 bilhões de populações e o faturamento com essa pandemia que as lojas físicas estão caindo e cada vez mais apoio nos negócios virtuais e eu gostaria de apresentar brevemente sobre as soluções rurais digitais da Alibaba assim por exemplo a primeira a primeira empresa do grupo é Rama Supermercados e outros supermercados em que a Alibaba oferece apoio então embora nós temos a parte de plataforma digital porém nós temos lojas físicas também e a primeira rede plataforma atacadista é 1688 e também nós temos o Tmall International então por isso que Alibaba não é somente via internet uma plataforma somente virtual aliás nós aliamos as nossas vantagens competitivas online e offline e o mais importante é que nós temos uma excelente estrutura de entregas de delivery nós temos mais de 3 milhões de motoqueiros registrados distribuídos por toda a China e também nós temos outros motoqueiros parceiros e também nós temos a agência de turismo para as áreas rurais e também temos o cenário educacional nós temos universidade de Alibaba e temos outros institutos e centros de treinamento e nós temos o ant grupo quer dizer grupo de formiga que oferece serviços financeiros e e também o sistema de logística e também nós temos uma plataforma digital rural chamada de prego e nós também temos o cloud ali ali então quer dizer esse slide resume-se as nossas soluções rurais digitais do grupo Alibaba Alibaba então o que os pequenos agricultores precisam fazer é administrar o seu pomar de acordo com os padrões de Alibaba e o plano de plantio dos nossos parceiros por exemplo Sinochem porém também eles necessitam de financiamentos nós também temos o braço financeiro que oferece apoios financeiros aos pequenos agricultores e não somente o nosso grupo mas também outros grupos e também o próprio Ministério da Agricultura oferece uma linha de crédito para os pequenos agricultores rurais eu possuo os planos de devolução de 3 anos 5 anos com baixos juros e o montante que foi emprestado por essa linha de crédito já foi mais de 60 milhões de yuans e os agricultores somaram-se mais de 700 milhões de agricultores que tomaram esses empréstimos tudo bem parece fácil essa linha de crédito porém se esses agricultores forem para os bancos comerciais ainda vão enfrentar muitas dificuldades nós podemos resumir em 3 0 1 3 de 3 minutos pode solicitar o financiamento 1 1 segundo ele já consegue obter o financiamento 0 0 quer dizer 0 intervenção humana ou seja totalmente digital para os agricultores inscritos necessitando de linha de crédito então basta seguir esse plano de 301 eu posso dar um exemplo na província de Zhejiang no condado de Pinhang nós assinamos um contrato com o banco comercial local e através dessa parceria e a linha de crédito que nós conseguimos emprestar foi de 15 bilhões de yuans e e mais de 26% da população foi beneficiada quer dizer os beneficiários foi principalmente foram principalmente os jovens empreendedores que nasceram depois da década de 90 e a vantagem de financiamento digital são de financiamento pequenos podemos variar desse 30 yuans até 30 mil yuans e a 80% desses tomadores de empréstimos são foram tomadores pela primeira vez em segundo lugar a técnica digital aplicada na agricultura faz com que as técnicas digitais tornem-se um dos principais elementos de produção da agricultura e nós criamos mais de 100 bases agrícolas e nós procuramos ajudar os agricultores oferecer as técnicas através dos celulares ou seja agricultores podem plantar o seu campo através do celular sabendo que o seu terreno precisa de quantos quilos de adubo por quilômetro quadrado por exemplo e aquele exemplo que nós mencionamos anteriormente foi na região leste da China na província de Zhejiang agora nós vamos falar sobre região noroeste da China na província de Sanxi no condado de Luchuan a Luchuan era tradicionalmente uma região produtor de maçãs porém nesses últimos anos as suas produções foram se caindo porque não conseguem vender suas maçãs e nós fizemos uma pesquisa junto aos consumidores os consumidores acharam que essas maçãs não são gostosas então nós fizemos uma pesquisa técnica por que essas maçãs tornaram-se não gostosas então nós pesquisamos e implantamos os padrões de volume a ser adubado e umidade e a forma de plantar etc tentar solucionar e reformar as condições do solo então com essas digitalizações os agricultores conseguem se comunicar conosco através de celular então conseguem economizar os adubos economizar seus recursos hídricos e conseguem obter o melhor resultado nessas regiões macieiras então o problema deles não está em se esse tipo de maçã é gostoso ou não e sim o problema é de padronização o Renato o seu Renato mencionou que eu trabalhei por dois anos na região de etnia mial na província de Coizou por dois anos realmente eu os ajudei a sair da pobreza e naquela região quer dizer um dos principais produtores de chá e de frutas porém eles enfrentavam grandes desafios pois cada agricultor possuía possuía um terreno de dois mus dois mus equivale mais 0,6 hectares ou seja os seus terrenos são pequenos às vezes numa época o meu vizinho pode receber pouca insulação enquanto eu recebo mais insulação então a solução foi de procurar juntar os terrenos ganhar escala e também eliminar as ervas daninhas porque é uma região montanhosa e é difícil de eliminar a erva daninha enquanto o chá estava crescendo então tinha que deixar a erva daninha crescer junto com o chá e nós sabemos que uma das regiões melhores de plantio de chá é onde Alibaba se localiza no município de Hangzhou e em Guizhou fica em sudoeste da China eles tinham que vender para Zhejiang porque os atacadistas se localizavam lá então tinha atravessador então em Guizhou o pessoal só conseguia vender para esses atacadistas 200 yuans por a cada 500 gramas enquanto os os atacadistas conseguem vender para os seus clientes 10 vezes mais o valor então quer dizer o que esses agricultores precisavam fazer era que além de obedecer a a nossa solução digital procurando otimizar os recursos na plantação e também essa mesma plataforma pode ser um meio de comercialização e maximizar seus lucros então e utilizando as nossas técnicas de plantação de de maçãs as maçãs conseguiram crescer ou seja as maçãs agora são maiores do que as maçãs anteriores por isso que com essa experiência nós introduzimos essa agricultura digital para o grupo Alibaba então eis a vantagem da nossa digitalização da agricultura e como nós mencionamos que há um grande pilar o e-commerce para a agricultura com o exemplo anterior eliminando o atravessador então há uns dois anos atrás quer dizer o e-commerce da China quer dizer chegava a cifra de 400 milhões de yuans porém e-commerce via Alibaba atingiu 50% ou seja 200 milhões de yuans e agora é muito mais ou seja as nossas vantagens competitivas é muito grande nós procuramos construir a nossa marca da nossa plataforma ajudando os agricultores trazendo resultados e isso traz o círculo virtuoso então e não somente a maçã ou a chás porém todos os outros produtos agrícolas nós oferecemos a nossa plataforma para essas finalidades então a nossa Alibaba digital rural tornou-se uma marca muito famosa no meio dos agricultores então nós mencionamos sobre a nossa técnica de agricultura sobre a nossa plataforma e e também a última parte seria logística logística rural o que quer dizer a nossa logística rural então a nossa solução é uma co-distribuição o que quer dizer essa co-distribuição ou seja nesse condado nessa área rural nós temos alguns delivers então nós vamos integrando esses delivers todos eles são participantes são sócios dessa plataforma de co-distribuição otimizando seus recursos maximizando as suas forças então e esses grupos novos nós chamamos de cainiao cainiao literalmente traduzindo para português seria os calouros então então plataforma da Alibaba apenas oferece as mensagens onde onde se encontram os clientes onde que se encontram os fornecedores onde que se encontram os distribuidores então todos esses distribuidores estão na plataforma de co-distribuição então todos acabam ganhando juntos na China existe essa essa denominação de localidade chamada de condado o condado é abaixo do município das regiões rurais equivale mais ou menos um bairro um distrito no caso chinês então nessas áreas rurais nesses condados são mais pobres são de pouco recurso então e muitas vezes para poder atender os agricultores eles faltam armazéns então então nós integralizando esses distribuidores co-distribuidores nós podemos montar armazéns facilitando aos agricultores e também aos co-distribuidores da logística aí descobrimos que não somente nós podemos automatizar os nossos recursos as nossas gestões e também otimizar os recursos tornando-se os nossos custos mais baratos então e anualmente nós conseguimos economizar mais de 500 mil yuans para um condado em média né agora com relação a logística também observamos que no Brasil a logística vem crescendo rapidamente e tiramos uma média de dessa saída da China até chegar no consumidor final do Brasil quer dizer nós gastávamos 29 a 35 dias é muito longo então se houvesse um armazém de distribuição no Brasil isso poderá reduzir drasticamente então alguns algumas cidades nucleares algumas cidades chaves podendo ainda reduzir de 12 dias para 6 dias e também melhorando o meio de pagamento nós acreditamos que o sistema logístico brasileiro permite então com o desenvolvimento da digitalização do Brasil parece que tem um meio de pagamento chamado Brighton desculpa eu não escutei direito e também a Alibaba também possui o seu Alipay então o sucesso de pagamento chegou a mais de 99,9% ou seja praticamente tudo que se paga via Alipay o comerciante recebe o agricultor recebe E por fim eu gostaria de compartilhar com os senhores de que nesse cenário rural como que é o nosso os nossos programas né então e nós sabemos que os agricultores estão aos poucos saindo da pobreza e Alibaba sempre considerou essa ajuda as áreas rurais sendo como uma estratégia focal de que Alibaba teve esse grande resultado e que toda conjuntura econômica do Brasil da China nossa certeza os pobres já possuem os celulares os computadores e todas 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 pobres a conseguir isso então nós acreditamos que no futuro próximo os pobres brasileiros também conseguem sair da pobreza assim como os pobres chineses saem e também a China faz tempo de que está fazendo mais as vendas no e-commerce agora o Brasil também está indo e também a agricultura está crescendo rapidamente fazendo sua atualização upgrade e não somente na quantidade mas também na e também essas regiões da pobreza conseguiram registrar suas marcas próprias não somente a agricultura e também o mais importante é gestão digital tem ajuda a quer dizer os funcionários no campo fixar a mão de obra no campo do desemprego vamos ativamente os programas nacionais de despobrecitação então em pouco mais de dois anos nós conseguimos reativar revitalizar a agricultura das regiões mais afastadas os ajudando a sair da pobreza e também os ajudando a obtenção da linha de crédito com juros super baixíssimo obrigado a todos muito obrigado Wei Liu impressionante a sua apresentação parabéns particularmente fiquei muito impactado com o trabalho da empresa Libabá Libabá Group em relação a esta erradicação da pobreza rural queria salientar os números que são impressionantes quando o Wei Liu comenta em 700 milhões de agricultores familiares e que tiveram efetivamente esta abordagem da empresa é algo realmente impressionante e me parece que este exemplo da Libabá ele segue muito aquilo que nós pensamos e que talvez não consigamos ainda digitalizar mas que é exatamente os três pilares que o governo brasileiro tem trabalhado nas políticas de desenvolvimento da agricultura familiar que eu comentei no começo da minha apresentação primeiro crédito mas a empresa consegue então levar o crédito de uma forma desburocratizada rápida para milhões de agricultores como o Wei Liu apresentou para nós 310 impressionante isso acho que isso caberia até nós podermos entrar um pouquinho conhecer um pouquinho mais adentro em relação a isso o segundo que me impressionou muito também que a Libabá grupo não trabalha só no tema da comercialização mas também no tema da assistência técnica até os produtores adequando-os às realidades do mercado então quando se fala por exemplo que uma área inteira produziu uma maçã que o mercado não queria mais ou que não estava no gosto dos consumidores e se leva essa informação aos agricultores e se faz então essa readequação da produção isso é exatamente o que um processo de integração faz e que nós temos muito bem feito no país quando as cooperativas por exemplo as próprias integradoras e empresas elas vão até o mercado avaliam o que o mercado quer e levam essa tecnologia até os produtores para que eles possam então produzir o que o mercado efetivamente quer e a Libabá grupo através desse sistema faz efetivamente um sistema de integração aos produtores levando crédito levando assistência técnica e levando a comercialização então que é o nosso terceiro eixo então é muito impressionante quando a gente ouve que isso é possível ser feito numa massa de agricultores como 700 milhões de agricultores familiares chineses isso mostra que o nosso desafio na América Latina é possível de ser atingido e também é possível utilizar essa ferramenta na erradicação da pobreza rural parabéns ao Eiliu muito obrigado por compartilhar essa experiência com todos nós e tenho certeza que nós poderemos ainda colaborar muito na troca de experiências nesse sentido parabéns foi muito rico a sua fala para o nosso seminário nesta manhã muito obrigado eu então de imediato apresento o Alexandre Pires Laje que vai falar um pouquinho sobre a iniciativa privada de e-commerce o Alexandre que é bacharel em ciências econômicas da Universidade Federal de Viçosa assessor técnico da cooperativa central do Cerrado para comercialização gestão de projetos e acesso a políticas públicas consultor em economia solidária e cooperativismo e compôs a secretaria executiva do Fórum Mineiro para a Economia Popular e Solidária e a secretaria executiva do Fórum Regional de Economia Popular Solidária da Zona da Mata Mineira Alexandre 20 minutos para a tua apresentação seja bem-vindo e muito obrigado pela tua contribuição já de antemão primeiramente bom dia a todas as pessoas aqui presentes estou muito feliz de estar ouvindo essas palestras conhecer experiências internacionais da área da agricultura para a gente é muito importante esse tipo de troca deixa eu colocar a apresentação aqui primeiramente eu gostaria de falar um pouquinho da cooperativa para apresentar quem é a central do Cerrado nós somos uma cooperativa de segundo nível uma central de cooperativas que reúne diversas organizações comunitárias que fazem uso dos alimentos vindos da sociobiodiversidade principalmente dos biomas Cerrado e Caatinga a gente atua como um centro de disseminação de informação de intercâmbio e apoio técnico para essas cooperativas que fazem parte da nossa rede sempre levando em conta os princípios do comércio justo e da economia solidária atualmente são cerca de 35 organizações participantes não todas elas cooperadas acredito que cooperadas são em torno de 20 e a gente está presente em nove estados do Brasil Maranhão Tocantins Minas Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Bahia enfim a gente tem origem mais ou menos em 2004 quando essas organizações através de fóruns e redes que já existiam começam a problematizar essa importância de ter um um canal unificado para comercializar os produtos e aí lá em 2004 começam algumas ações por enquanto enquanto uma rede ainda informal participando de eventos construindo algumas relações comerciais e lá em 2010 a cooperativa se formaliza de fato cria-se essa central com CNPJ e etc e começa suas ações mais mais formalizadas por assim dizer no que tange a comercialização a gente atua em multicanais seja ele venda direta ao consumidor final através do e-commerce da loja que a gente tem em São Paulo ou da nossa sede aqui em Brasília como também vendas por atacado em lojas em pórios padarias pequenos mercados que vendem produtos naturais principalmente a gente também faz exportação e também comercializa para o mercado institucional o PAA e o PNAE aqui nesse mapa que está um pouquinho desatualizado dá para ver um pouquinho de onde estão essas cooperativas principalmente a gente pode ver o bioma cerrado mais em destaque hoje a gente tem algumas cooperativas na Bahia também que são parceiras da central dá para ter um pouco dessa capilaridade que a central do cerrado atua hoje aqui um pouco dos empreendimentos das cooperativas e das organizações que fazem parte dessa central a gente tem por exemplo Copa Base em Arinos Copercook na Bahia Copalge das quebradeiras de coco do Maranhão Cooperativa Grande Sertão no norte de Minas enfim só para vocês conhecerem um pouquinho dessas cooperativas que integram a nossa rede a gente lida com uma diversidade muito grande de produtos são mais de 200 produtos que fazem parte dessa articulação são polpas de frutas congeladas tem castanhas algumas bebidas como cervejas e licores com frutos do cerrado da Caatinga temos doces conservas molhos chocolates cafés alguns temperos em condimentos méis farinhas óleos até artesanatos e produtos de limpeza e cosmético também é uma diversidade bem interessante aqui um exemplo também de alguns produtos que estão dentro dessas categorias a gente pode ver o mel castanha de baru um flocão de milho não transgênico café uma cerveja de coquinho azedo que é um fruto nativo do bioma cerrado a castanha de licuri por exemplo que é um coco do bioma caatinga uma castanha bem interessante também enfim e a nossa experiência vou falar um pouco da nossa experiência com comercialização online né o nosso primeiro site ele foi feito logo no início da formalização da cooperativa em 2010 naquela época ainda não era esse boom de comércio online né ainda não tinha tanto esse apelo pelo menos no que diz respeito aos produtos da agricultura familiar eu acho que posso dizer assim que outros produtos já se tinham calor na época né e ao longo dos anos a cooperativa foi enfrentando uma certa dificuldade de manutenção desse site de atualização de informação de programação né e à medida que os anos passam né a internet é algo que evolui muito rápido então novas plataformas foram sendo criadas e o nosso site acabou ficando um pouco desatualizado e a gente sentiu essa necessidade de reformular toda a nossa comunicação online né não só a questão do e-commerce mas toda a comunicação mesmo online seja através de site Instagram Facebook todas as redes sociais né até como uma curiosidade a gente realizou junto a Embrapa e ao projeto Bem Diverso um diagnóstico em 2019 sobre vários temas e esse tema da da do acesso à comunicação online foi tratado também e a gente viu dentre 20 cooperativas do Bioma Serrada e Caatinga que praticamente 80% em 2019 não possuíam site Instagram Facebook né poucas atuavam na internet seja para se comunicar ou para realizar vendas mesmo né e a gente viu essa importância de fortalecer esse canal né para ter principalmente uma capilaridade maior no território seja para divulgação dos produtos como também a difusão das informações né a gente lida com produtos que apesar de nativos de terem origem aqui no Brasil muito da população brasileira e de fora não conhece né não sabe para que serve como comer como cozinhar então para além da venda em si a comunicação online ela tem que ter essa capacidade de informar o consumidor informar a população que está em casa querendo adquirir conhecer esses produtos né e a gente sabe que a internet é um importantíssimo canal de escoamento né principalmente quando vem agora a pandemia né a gente começou a reformulação do site no final de 2019 através de parcerias que a gente fez com o WWF com o próprio projeto Bem Diverso com o Impact Hub e outros parceiros que se somaram nessa nessa missão né e em 2020 vem a pandemia que nos coloca numa situação de ter que concluir isso logo né de acelerar esse processo né e enfim durante esse processo de reformulação do site criação desse novo site a gente teve que pesquisar várias plataformas né pra ver qual que seria melhor pra abarcar esse site essa loja virtual tivemos todo um processo de atualização das informações da própria cooperativa e das outras cooperativas que fazem parte das comunidades dos frutos dos produtos do bioma né todo um processo que tem que ser feito pra se chegar num site né são muitas informações muitos detalhes que tem que ser inseridos né pra que o consumidor final consiga compreender esse universo que tá ali representado por esses alimentos né tivemos que refazer todos nossos cadastros tivemos que tirar novas fotos dos produtos né ter tudo atualizado bonito e padrão é um trabalho que parece simples né mas no universo do cooperativismo sempre há alguma complicação a mais alguma dificuldade né as equipes são pequenas enfim então é todo um processo que se tem que construir pra chegar num produto final interessante né que era a nossa loja virtual é à medida que a loja virtual começou a funcionar a gente se depara com processos que tem que serem feitos dentro da cooperativa né apesar de ser uma loja online é uma loja né então como toda loja ela tem que ter um fluxo de atendimento pros clientes que questionam que pedem esclarecimentos e etc tem que ter um fluxo de montagem de pedidos de expedição né a gente tem que desenhar toda uma operação logística porque a venda é em todo território nacional né então você tem que construir contratos e operações que viabilizem essa venda sem ficar extremamente caro pro consumidor né como uma loja qualquer física o site o e-commerce ele precisa ser atrativo para que o cliente chegue nessa loja né e precisa ter bons preços nos produtos e também no frete pra que de fato esse cliente que tá visitando realize a compra né não é só colocar o site online que vai garantir uma venda né tem todo um processo que precisa ser ser construído né e à medida que as vendas vão acontecendo como uma loja normal a gente tem que pensar a reposição atualização do estoque novos produtos chegam novas fotos tem que ser tiradas novos cadastros tem que serem feitos né é um processo bem complexo e pra venda acontecer como eu falei tem que ter uma atividade associada de comunicação divulgação marketing e diversas outras ações simultâneas né se ninguém visitar a loja não adianta ela tá linda maravilhosa na internet né é um processo bem complexo e com ações complementares que tem que ser feitas pra isso acontecer de maneira satisfatória né como benefício pro pros agricultores pras cooperativas a gente a gente tem de fato mais um canal de comercialização voltado principalmente pra consumidor final né que aí abrange todo o território nacional uma coisa bem interessante né a realidade da agricultura familiar brasileira em grandes casos ela tá associada ao comércio local né as feiras as pequenas lojas próximas as organizações as agricultores né e no contexto de pandemia que esses comércios populares vamos chamar de contato frente a frente né eles são fechados ou inviabilizados de certa forma você tem um canal de comercialização que consegue atingir todo o território nacional é algo bem interessante né e além disso é a possibilidade de informar o consumidor como eu havia falado né nossos produtos tem características específicas e qualidades nutricionais que são às vezes desconhecidas e uma loja por si só que não dialoga e não comunica não informa o consumidor nos nossos produtos que são produtos diferenciados ela pode ter uma pode ter uma 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 não potencialidade aí né ao invés de apoiar ela pode não ter grandes vendas né pode não ser efetiva então a informação é algo essencial para os nossos produtos né como desafio desse processo seja nosso ou para outras cooperativas que estão tentando se inserir no e-commerce eu coloco a construção da loja como em si puro e simples como já um grande desafio como eu coloquei ali algumas etapas né do processo que foi para a gente são vários fatores que tem que ser analisados para isso né e a gente lida no cooperativismo às vezes com equipes pequenas com com buracos técnicos por exemplo de comunicação mesmo né de marketing não são todos os profissionais que tem essa qualidade técnica né então eu vejo isso como um como um grande desafio para as cooperativas né até aproveito a oportunidade vejo que está presente membros da FAO do MAPA de ministérios da agricultura de outros países né acredito que esses outros países agricultura familiar apesar de ter diversas peculiaridades também tem muitas coisas em comum com a agricultura familiar brasileira então penso que esses órgãos de assessoria a TERE e todos todos que dão suporte para a agricultura familiar que pensa em formas também de subsidiar os trabalhos de comunicação e marketing principalmente digital para as cooperativas né são é um existe um vazio profissional posso dizer assim nas cooperativas desse tipo de profissional ligado da comunicação o jornalismo o marketing etc eu acho que isso é algo importante de ser colocado né como já falo também essas atividades de promoção e divulgação são essenciais né e claro os profissionais para realizar isso né minha apresentação é bem breve não pretendia me delongar muito mesmo eu gostaria apenas de aproveitar alguns minutos para apresentar o site para vocês se for possível aqui através da minha tela mesmo bem esse é o nosso site não sei se está aparecendo aí tá tá aparecendo tá aparecendo né esse é o resultado final desse trabalho né um site bem bonitinho assim a gente ficou bem satisfeito com o resultado final dele no site você consegue saber um pouco da história da central do cerrado um pouquinho da história das próprias cooperativas também aqui a gente fez uma uma espécie de linha do tempo que conta um pouquinho de como que foi surgindo a central do cerrado do processo de articulação até a a formalização e a complexidade de ações que ela foi incorporando dentro da do seu leque de trabalho né começa muito com o intuito de ser um canal de comercialização mas à medida que começa essa comercialização a gente vê que existe uma um vazio técnico também para algumas questões de comercialização de finalização de produto e etc vocês podem ver aqui numa aba de comunidade aí o mapa atualizadinho da cooperativa que estado a estado vocês conseguem ver as cooperativas que fazem parte né podem ir clicando um a um enfim são diversas organizações hoje né a gente tem essa complexidade de de realizar uma comercialização que lida com produtos de vários estados do Brasil né e quando você pensa o território do Brasil desse tamanho você lida com tempos logísticos muito muito diferentes né de entrega e de manter um estoque e tudo então é um uma comercialização bem desafiadora assim né a gente fala um pouquinho do bioma aqui também fala um pouco dos frutos do cerrado e da caatinga também as pessoas às vezes não conhecem né então como eu falei a comunicação para comercialização online da agricultura familiar brasileira principalmente essa que desenvolve trabalhos com frutos da sociobiodiversidade ela tem que ser muito informativa né porque são muitas dúvidas as pessoas não conhecem os frutos não conhecem os usos das farinhas das castanhas dos óleos né e aqui de fato a nossa loja com alguns produtos aí tem chocolates óleos café sabonetes são enfim uma riqueza muito grande de produtos né e é mais ou menos isso assim minha apresentação era de fato bem curta só contar um pouco da história e apresentar o nosso site como que foi a nossa experiência né o que eu a gente queria deixar muito claro na nossa apresentação era principalmente os desafios para se se construir uma relação de e-commerce né são muitos processos paralelos que precisam ser pensados de fluxos internos e logísticos e operacionais como um todo assim para estar realizando uma comercialização online né quem está comprando online quer que esse produto chegue em casa e chegue rápido então você tem que ter uma comunicação muito ativa um processo interno de montagem e expedição desse produto muito rápido então como uma loja qualquer né tem toda uma complexidade de ações que as cooperativas principalmente tem que pensar quando forem acessar esse tipo de comércio né acho que é isso gente agradeço a oportunidade aí obrigado obrigado Alexandre foi muito bacana a tua apresentação porque mostra na verdade a nossa realidade né e os desafios todos que existem nesse tema da digitalização na vida como ela é né então realmente foi muito muito bacana e acho que tu trouxe alguns temas aqui que merecem uma reflexão um pouco mais profunda como por exemplo o tema do vazio da comunicação nessas organizações não só nessas organizações mas na verdade a gente está fazendo do vazio da comunicação talvez na agropecuária na agricultura familiar como um todo porque esse é um tema que até pouco tempo ele não fazia parte do nosso mundo o que fazia parte do nosso mundo era o assistente técnico levar uma tecnologia ver como a gente vai colher como industrializar agroindústria então processar esses produtos buscar agregar valor e aí começa um novo mundo né que é a questão de embalagem que é a questão de como chegar nesse mercado e agora apresentam-se novos desafios que são os desafios realmente do e-commerce da tecnologia digital de como chegar isso no consumidor o Brasil que é um país continental né os desafios logísticos os desafios de armazenamento então acho que contribuiu muito né com essa manhã a tua apresentação porque efetivamente mostra os desafios que as cooperativas e que a central tem passado no dia após dia mas parabéns pelo trabalho de vocês acho que já existe aí um grande caminho percorrido né muito obrigado aí pela tua contribuição eu queria agora então pra dar continuidade pra nossa última apresentação até o horário que nós estamos prevendo finalizar que é meio dia e meio né pra falar um pouquinho sobre a companhia de desenvolvimento e ação regional Bahia e trazer aqui três pessoas que vão estar passando pra nós a sua experiência o seu trabalho nesses projetos aí da experiência prática de comercialização que é intitulada do saco amarrado ao código de barras sem dúvida um título super sugestivo e que mostra o tamanho do desafio aí que a turma teve lá na ponta então vai vão falar um pouquinho pra nós o Ignaldo Gomes Xavier que é biólogo especialista em cooperativismo e técnico em desenvolvimento de agroindústria da agricultura familiar então hoje é gerente geral da Cooper ou foi gerente geral da Cooper Cook por sete anos desde a sua fundação integrante da equipe técnica dos projetos a CAR durante dez anos e atualmente é técnico em desenvolvimento agroindustrial da SDR CAR do Pro Semiárido da Bahia depois junto com o Ignaldo vai falar o Adilson Ribeiro dos Santos que é agricultor familiar presidente da associação comunitária da sua comunidade diretor financeiro e presidente da Cooper Cook por dois mandatos e atualmente é presidente da central de comercialização das cooperativas da Caatinga central da Caatinga e a Denise Cardoso que é administradora filha de agricultores liderança jovem da sua comunidade presidente da associação comunitária da sua comunidade colaboradora do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada trabalhou no governo do estado na Bahia e atualmente é presidente da cooperativa da agricultura familiar de Canudos Uauá e Curaça que é a Cooper Cook então Ignaldo acho que tu começa e vocês tem aí até meio dia e meio para fazer sua apresentação já agradeço de antemão a contribuição muito obrigado enquanto Denise compartilha um bom dia para todos e todas saudar saudar o nosso secretário da agricultura familiar Fernando e todos os organizadores desse evento saudar também os representantes de instituições que nos antecederam fazendo belíssimas apresentações o corpo técnico do ICA da FAO e de todos os demais saudar em nome de todas as mulheres a Denise representando as agricultoras familiares aqui do nosso Brasil o nosso presidente da central das cooperativas Adilson Ribeiro representando as cooperativas aqui do semiárido baiano e dizer da nossa satisfação de participar desse seminário de tamanha importância pelo momento que vivemos aqui dessa pandemia e também no momento talvez ímpar da agricultura familiar onde a gente chama de avanços e desafios eu quero trazer um contraponto bastante importante que é na verdade a minha fala que vou compartilhar aí com nossos colegas Denise Cardoso presidente da Copercook da central do Adilson porque o tema assistência técnica é um tema muito importante o qual a Bahia tem dado uma atenção muito especial não só na assistência técnica mas também na estruturação das organizações econômicas para acesso a mercados então eu trago como tema desafios e perspectiva para a comercialização de produtos da agricultura familiar e tendo como ponto chave essa questão do saco amarrado ao código de barra isso é uma frase minha porque dados aí os meus 25 anos de experiência de campo há uma distância muito grande um desafio muito grande organizar processos de produção e de comercialização pode passar Denise a importância da ATC aí a gente traz um tema bastante diferenciado do corriqueiro que tem a ATE assistência técnica rural a gente traz um tema bastante específico trabalhado aqui pelo nosso projeto da da SDR da CAR do PRO-SEMIARGO que é um programa específico aqui da nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural que é a ATC é o assessoramento técnico continuado ele vai para além a gente quer dizer que o agricultor ele não precisa apenas ser assistido ele tem que ser acompanhado por isso a gente inverte um pouco essa lógica e chama de assessoramento técnico isso acompanhado de uma série de políticas públicas de investimento que a nossa Secretaria tem feito porque o Estado da Bahia tem feito diversos investimentos aí na no acesso a políticas públicas né incentivos fiscais na disponibilização de capital de giro trabalhando fortemente para modificar e qualificar plantas agroindustriais simplificadas passivas de registro isso é uma coisa muito importante porque a legislação ela só olha e tem olhado muito a partir de plantas grandes e aí a gente precisa redimensionar essas plantas com a condição da agricultura familiar que se difere muito das grandes das grandes indústrias os selos e certificações né dos produtos processados né então a gente tem aqui o selo da agricultura familiar que qualifica que identifica essa atividade diferenciada como o Alexandre acabou de falar nossos produtos são diferenciados e eles precisam ser qualificados como atividade diferenciada e importante aí para o consumo né e a destacar também a questão das compras institucionais né PA PNAE a Bahia tem sido assim campeã aí no ranking de acesso né a essas políticas públicas principalmente no acesso a esses aspectos da comercialização dos programas sociais da alimentação escolar pode passar então pode passar Denise esse assessoramento técnico continuado ele está pautado em diversas frentes né que a gente de defesa que a gente trabalha que é a questão agroecológica né da agricultura familiar em especial como um diferencial entre tantas outras atividades o aspecto da segurança alimentar né também muito importante os selos e certificações porque essa produção precisa ser certificada precisa estar apta ao acesso a qualquer tipo de mercado em qualquer lugar do país ou fora dele os aspectos da convivência com o semiárido porque a gente acredita que uma assistência técnica ela tem que trazer em conta a realidade né toda a questão específica aqui do semiárido brasileiro no caso da gente aqui a gente trabalhar as questões da água da terra do clima da vegetação enfim e pensar tudo isso numa ação de desenvolvimento territorial então a gente também nesse aceleramento técnico a gente acredita que esse desenvolvimento precisa ser a partir de um território a partir de uma região de um bioma de algumas coisas que são bastante específicas e peculiar aquele grupo de agricultores que a gente está acompanhando ou aquela organização que a gente está acompanhando aí assim a gente tem feito diversos investimentos e fortes investimentos com apoio de dois grandes projetos que a ACA trabalha financiado pelo Banco Mundial e também pelo FIDA um termo de cooperação financeira e técnica para apoiar a estruturação de organizações econômicas então a gente faz desde o assessoramento técnico à base até a estruturação das unidades de produção nas mais diversas modalidades e ramos de produção aqui são dois exemplos lá em Manuel Vitorino no sudoeste da Bahia e a unidade de produção da Copercook que trabalha com doces geleias polpas sucos entre outros produtos ultimamente a gente fez juntamente em parceria com o FIDA a criação de um guia prático que o Adilson depois vai reforçar um pouco mais sobre isso sobre o guia prático que trouxe agora alguns elementos importantes para uma reflexão de como tratar a questão da comercialização em tempos de pandemia fizemos um levantamento e fizemos identificação de boas práticas como é que algumas dessas organizações estão sobrevivendo estão vivendo nesse momento agora de pandemia até recomendo que todos os participantes possam acessar o site da Central da Caatinga e conhecer esse guia que traz muitas informações importantes eu trago aqui essa figura emblemática de uma cenoura mas a gente poderia imaginar num iceberg onde fala dos fatores visíveis e invisíveis da comercialização porque é aquilo que a gente costuma ver o produto a exposição como é feita seja na loja virtual ou na prateleira do supermercado a forma de pagamento e embalagem mas como disse o nosso amigo Alexandre tem muitas coisas que estão por trás que não são visíveis que a gente tem que se preocupar que a questão do armazenamento da gestão da logística do planejamento do processamento da negociação então a nossa a nossa agricultura familiar nossas organizações tem muita limitação e existe um vácuo muito grande de ajudar as cooperativas a pensar tudo o que não é visível então a gente tem uma deficiência por isso que a gente imagina que da porteira para dentro o assessoramento técnico é importante mas o fortalecimento dessas organizações para acessar mercado nas suas diferentes modalidades também é importante aí onde entra também a questão do assessoramento técnico especializado a gente precisa secretário de apoio para fortalecer as cooperativas e as organizações para ajudar nesse aspecto de planejamento e de logística para organizar a produção com vista no mercado pode passar Denise esse é um pouco do cenário que eu trago do antes da porteira todo o desafio de produzir de forma agroecológica de garantir os insumos na sua própria propriedade o desafio de produzir com escassez de água com os fatores climáticos com a limitação de acesso a insumos então existe existe a alimentação do produtor que a gente chama antes da porteira dentro da porteira toda essa questão trazendo aí as organizações o momento mais de lapidar essa produção o que você tem do ponto de vista institucional organizativo e depois dela também a gente pode entender esse antes da porteira é a questão do acesso a todos os investimentos a todos os insumos a tudo que acontece antes de você colocar em prática a questão da produção e depois da porteira são os desafios que são trazidos aí no aspecto da comercialização a presença dos atravessadores o desafio da logística o custo de operacionalizar tudo isso então eu trago esses elementos assim para a nossa reflexão de trazer a importância da assistência técnica do assessoramento técnico e continuado porque também não basta fazer apenas em um curto tempo creio que é você Denise e o próximo não ainda sou eu só como registro final isso foi ultimamente uma pesquisa que fizemos de 131 agrosistemas pesquisados vejam que apenas 4 tem o serviço de inspeção e 4 tem o seiro da agricultura familiar então os demais são não tem nada então qualificar essa produção e esse produto para o acesso ao mercado tem sido o nosso grande desafio eu convido Denise para dar continuidade muito obrigado a atenção de todos então pessoal bom dia todas e todos que estão nos ouvindo nesse momento e aqui a gente traz um pouco da da nossa experiência e aí Agnaldo já trouxe um pouco dos projetos em torno do governo do estado aqui na Bahia e a minha missão é trazer um pouco da experiência da Copercuc diante de todo esse cenário em torno da comercialização eu só não estou conseguindo passar aqui agora travou acho que a apresentação só um minutinho aí voltar novamente Denise prontinho então nesse processo a gente traz como a história da Copercuc uma relação de cooperativismo desenvolvimento sustentável no semiárido brasileiro então aqui eu trago um pouquinho do histórico da Copercuc nós criamos em 2004 com 44 cooperados e sempre e até hoje a sua maioria mulheres pelo trabalho pela ação cultural que sempre teve dessa relação da colheta e produção a partir das frutas nativas principalmente umbu maracujá da catinga que sempre foi feito pelas mulheres então todo esse trabalho veio desse início a Copercuc está localizada no município a sua sede no município de Uauá conforme eu coloquei aí no meio grifado e também atuamos no município de Canudos e Curaçá são os três municípios vizinhos Uauá porque fica no centro então acaba trazendo esse apoio também para os agricultores dos outros municípios uma coisa que a gente destaca nesse processo da criação da Copercuc é essa relação de transformação social então nós criamos a Copercuc com 44 cooperados hoje somos 270 mas a gente acaba levando a experiência da Copercuc levando a ação da Copercuc para mais pessoas então tem os projetos que a gente acompanha os agricultores além da relação também de comercialização das frutas então tem todo esse processo isso que a Agnaldo também trouxe esse pilar da convivência com o semiárido que é muito importante para nós também então a gente considera que a Copercuc é um resultado da convivência com o semiárido levando em consideração que se nós estamos em uma região com escassez de chuvas então a gente tem que aprender a conviver com essa região e não a fazer diferente então acho que foi isso que a gente aprendeu a fazer a partir do trabalho da cooperativa e todos os agricultores fazem isso o tempo todo então tem muito essa relação além do empoderamento das mulheres tudo isso desde o início que a gente compreende que a geração de renda para as mulheres faz com que esse empoderamento seja mais consistente então tem nessa relação da autossuficiência feminina nas comunidades que a gente considera muito importante graças ao trabalho da Copercuc além da representação dessas mulheres frente às instituições então isso que a gente tem observado bastante ao longo desses anos um outro fator também essa relação da valorização da caatinga então pelo fato da Copercuc trabalhar especificamente com o beneficiamento a comercialização de produtos a partir das frutas da caatinga a gente considera que esses agricultores esses cooperados os nossos cooperados tem essa relação de valorização da caatinga pelo fato da situação de geração de renda por ser necessário para as famílias e para as comunidades a caatinga em pé então nessa relação da sustentabilidade como eu falei a gente trabalha com frutas nativas no processo também que traz essa relação da sustentabilidade e a certificação orgânica nós somos a única cooperativa no Brasil a ter um BOO certificado com orgânico e hoje a gente vende um BOO tanto no Brasil como fora do Brasil então a gente compreende essa relação de sustentabilidade a partir disso então um BOO vem do processo do extrativismo então as comunidades rurais onde tem os seus cooperados que consegue fazer o extrativismo dessas frutas e a partir daí também levar em consideração essa sustentabilidade das comunidades aqui eu trago também essa questão que nós estamos testando na Copercook mais recentemente começamos a implantar em 2019 um projeto que a gente dá o nome de Agrocatinga mas são sistemas agroflorestais justamente pensando na sustentabilidade da catinga então recompondo algumas áreas que não eram mais produtivas então a gente já tem esse processo e aí agora em 2020 nós tivemos a partir da produção de uma área de Agrocatinga mais de 10 toneladas de produção então não só frutas mas os produtos para a própria alimentação aí vem aquele outro pilar que Agnaldo trouxe que é essa relação da segurança alimentar então isso é muito importante para as famílias também esse apoio e fortalecimento das comunidades tradicionais de fundo de pasto esse termo fundo de pasto só existe aqui na Bahia são comunidades tradicionais todas as comunidades que a Copercook acompanha que a Copercook está presente são comunidades tradicionais de fundo de pasto e aí a partir dos projetos de IATER que a gente faz esse acompanhamento então a gente além das áreas de fundo de pasto que são 7 dá um total em média de 3.800 hectares certificado orgânico e além disso nós temos mais 9 áreas que aí produz maracujá da Caatinga manga, acerola goiaba que dá uma média de 20 hectares de produção então essa é a nossa área de atuação comercial e aí eu gostaria de frisar que a Central do Cerrado também já trouxe esse processo que a gente já tem a parceria faz bastante tempo de comercialização junto à Central do Cerrado e aí a Dilso que vai me vem depois apresentando também a ação da Central da Caatinga para essa relação da comercialização então a Copercook está em várias redes então a gente está espalhado aí no Brasil inteiro e fora do Brasil para comercialização então a gente hoje é referência em torno dessa questão da representação a partir das frutas nativas da Caatinga mas a princípio o umbu e o maracujá então isso é bastante importante para os nossos cooperados e para a nossa ação de cooperativismo aqui na Bahia então é essa ação e é isso a gente agradece agradece estamos aí para mais questionamentos e trago uma frase que o sertão é como umbu doce quando tem que ser doce e azedo quando tem que ser azedo e agora passo a palavra para a Dilso boa tarde a todos e todas vou ser breve por conta do tempo acho que já temos já são meio dias e seis eu queria também fazer os agradecimentos de Agnaldo os meus agradecimentos e os meus cumprimentos a todos ao secretário dizer secretário que foi um prazer conhecer mesmo a distância mas dizer que a Central da Caatinga está à disposição naquilo que for que for tiver dentro do nosso alcance para contribuir com a agricultura familiar Central da Caatinga é uma instituição também nova ela nasceu em 2016 com o objetivo de e com o desafio de comercializar os produtos da agricultura familiar ela tem uma ela tem como sede fora a cidade de Juazeiro como estratégia porque está dentro de um eixo de uma região bastante estratégica são duas cidades vizinhas onde o que o que separa é o Rio São Francisco então é uma região com mais de 600 mil habitantes então essa foi uma estratégia de aproximar o produto da agricultura familiar ao consumidor então a estratégia de ter a Central da Caatinga como estratégia de comercialização e estar dentro em Juazeiro é por essa finalidade de estar próximo ao público e aproximar o produto ao consumidor pode passar Denise Denise enganchou então mas enquanto Denise coloca posso isso ela nós temos hoje sete cooperativas nós iniciamos o processo de fundação dela com sete cooperativas filiada mas hoje temos 14 cooperativas filiada tivemos assembleia anteriormente filiamos mais cinco empreendimentos e com mais de 27 associações e grupos informais que faz parte da Central da Caatinga Denise volto por favor só para me ver a questão da missão e a visão a gente tem como missão contribuir com o desenvolvimento sustentável social econômico ambiental político cultural dos agricultores familiares do semiárido brasileiro temos como visão promover e articular empreendimentos da agricultura familiar em forma de rede visando a qualificação e a comercialização dos produtos agroecológicos e da biodiversidade para o desenvolvimento sustentável e solidário pode passar são 15 cooperativas errei no número lá mas são 15 cooperativas filiadas 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 hoje atividades principais são frutas nativas e cultivadas em natura e produtos processados laticínio derivados de leite de cabra e vaca quantidades de produtos e de frutas então a central hoje ela trabalha com essa diversidade de produtos que vai desde da cachaça ao peixe que vai desde do ovo a própria galinha caipira então a gente tem uma diversidade de produtos hoje que a gente comercializa numa loja física que é uma loja que a gente tem em Juazeiro com a estratégia como já falei de aproximar o produto ao consumidor então essa é uma estratégia que a gente tem uma loja hoje que tem mais ou menos na faixa de 400 produtos uma diversidade muito grande onde a gente vende direto ao consumidor e tem as associações também que fazem parte como grupos informais a gente comercializa produtos de cooperativa e produtos dos grupos formais e informais também que tem na sua base de produção bastante beleza esse é o território em que atuamos são vários territórios baianos embora a central ela tenha uma abrangência a nível nacional mas hoje nós temos como foco principal o território aqui nosso na Bahia por estar por ser uma iniciativa mais próxima então a gente a gente quer dar passos mais passos dentro da nossa capacidade de alcance então acho que a gente é um trabalho que está se iniciando mas a gente agora está nos territórios aqui da Bahia atuando com uma estratégia mais forte embora a gente seja uma temos vários parceiros em outros territórios a nível de Brasil como central do Cerrado do qual a gente também é afiliado a central do Cerrado na estratégia também da lógica da comercialização e de impulsionar os produtos em outras redes não só da central da Caatinga mas também em outras redes que tem no Brasil a gente está em vários territórios como Médio Rio de Contas central de São Francisco Bacia do Jacuípe Piemonte de Chapada Diamantina Semiário Nordeste 2 território do Cisal então esses são vários territórios que a gente tem atuação direta hoje como entidade da central da Caatinga a comercialização ela se dá em apoio a comercialização da base produtiva identificação de produtos de oportunidade de negócio para as finalidades a gente tem tido tem um trabalho de base nessa questão toda de identificação de produtos a estratégia de trabalhar uma marca própria também agora com a central da Caatinga nessa lógica da gente ter todo um trabalho de identificação de produtos onde aquele empreendimento não tem um rótulo a central chega com um produto com o rótulo dela e já consegue fazer com que o empreendimento beneficie a central coloca um rótulo próprio dela e leva o produto para o mercado essa é uma estratégia montada pela central da gente já estar trabalhando nessa ideia do rótulo próprio da marca própria a operação operação direta da comercialização que a gente tem feito com os mercados as redes supermercado lojas mercado institucional como IFE PNAE que a gente são estratégias que a gente já tem feito para a venda na comercialização embora a gente tenha tido uma dificuldade agora por conta da pandemia que deu uma estagnada a gente tem vendas já feitas mas ainda não todas entregues 100% por conta da paralisação das escolas a questão de marketing essa questão da valorização e viabilização e viabilidade dos produtos que temos hoje dentro da estratégia da loja virtual que é uma loja que já temos um trabalho com essa questão da loja virtual mas uma loja virtual para trabalhar dentro de Juazeiro e Petrolino também essa lógica de iniciar um trabalho mais próximo para depois a gente ir expandindo a loja para a nível de estado e para depois a nível de Brasil então a ideia é começar bem pé no chão entendendo a logística entendendo as dificuldades superando elas de acordo a dimensão que a loja vai tomando essa loja virtual é a comercialização de produtos da agricultura familiar como vocês podem ver aqui tem uma diversidade daquilo que eu já falei antes nós temos hoje uma estratégia também que estamos trabalhando agora em parceria com o governo do estado que é a questão da capimovina cultura na estratégia de viabilizar um processo todo da base de produção de acompanhamento e assessoramento técnico que é em parceria com os dois projetos do governo do estado que é com o FIDA e o ProSemiárido e com o Banco Mundial e o Bahia Produtiva que são dois projetos hoje que estão apoiando a Central da Caatinga com foco na capimovina cultura na ideia do processo de confinamento na ideia de trabalhar o body premium para atender o mercado que existe a ideia dos frigoríficos que tem hoje uma dificuldade na produção de capimovina e ovinho tem um trabalho de assistência técnica que vai ter a base técnica de campo fazendo todo o processo de organização da base de produção e a Central que fica no meio com a base da comercialização dos produtos já processados e também do animal vivo para os abatedores então essa também é uma nova estratégia e que a marca da Central vai sair fortemente na capimovina cultura essa é uma parceria também que a gente tem com o governo do estado que é a construção do empólio da agricultura familiar que está sendo construído em Juazeiro de frente a orla de frente ao rio São Francisco essa é uma estrutura de um prédio histórico da Juazeiro que era um antigo prédio da Franave em parceria com a Prefeitura Municipal de Juazeiro e o governo do estado a construção do empólio que dentro desse espaço a gente vai ter uma loja de comercialização de produtos da agricultura familiar de todo o Brasil de todos os biomas brasileiros é uma loja que a gente vai sair de 400 itens para 4 mil itens de produtos da agricultura familiar onde vai ter restaurante também para trabalhar toda essa questão gastronômica com os produtos da agricultura familiar com a ideia de pratos diferenciados com produtos dos biomas brasileiros onde vai ter um bar onde possa se tomar uma cerveja artesanal com a carne de caprino comendo um peixe onde as pessoas possam ter um espaço de interação aí os finais de semana onde a gente possa estar divulgando também os produtos da agricultura familiar o outro espaço é um espaço de feira de produtos naturais e orgânico que é a feira agroecológica que vai acontecer também nesse espaço durante a semana durante o período da semana que vai acontecer nesse mesmo espaço então esse é um espaço bastante estratégico para comercialização dos produtos da agricultura familiar e aí que está em fase de finalização da construção aqui já vamos deixar o nosso convite a inauguração ao secretário e aos demais participantes que possivelmente quando estiver pronto a gente com certeza o convite vai chegar e aí a gente conta com a presença de todos aqueles que puderem se com fé em Deus até lá a gente já vai poder estar quem sabe se abraçando e está mais próximo com fé em Deus próximo Denise então é um pouco aqui finalizando eu queria também deixar meus agradecimentos a todos e dizer que a Central por ser uma entidade ainda que está um processo de consolidação do processo mas temos um desafio muito grande que são a gente sabe que são vários inclusive esse da Capri Novinocultura que a gente sabe que é uma é um potencial produtivo muito rico aqui no Nordeste mas embora a gente tenha tido uma atenção muito diria muito pouca para o sistema produtivo que existe ele é grande ele é enorme é um das cadeias produtivas que sustenta os agricultores e agricultores mas que às vezes o produtor produz e às vezes não tem o mercado para comercializar então a Central vem para dar o pontapé inicial com essa estratégia da comercialização e aí um pouco naquilo que o nosso colega chinês traz que é a ideia de ter assistência técnica o crédito rural e a comercialização então toda a estrutura montada para a Capri Novinocultura ela está sendo montada com essa estratégia e com esse foco e aí esse é o pensamento essa é a ideia esse é o planejamento que está sendo feito para esse sistema produtivo muito obrigado a todos obrigado a Dilson parabéns por tua apresentação queria também cumprimentar o Ignaldo cumprimentar a Denise muito obrigado pelas contribuições que vocês trouxeram dizer que nós aqui no Ministério lançamos em 2019 um programa que se chama Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade justamente para trazer luzes para os produtos da sociobiodiversidade brasileira não só para o bioma amazônico mas para os biomas da Caatinga para o bioma do Cerrado a Mata Atlântica o Pantanal o Pampa Gaúcha nós temos produtos maravilhosos e que precisam ser valorizados e mostrados e vocês fazem isso hoje já com uma competência bastante grande e nós queremos estamos planejando também em outubro se Deus quiser e a gente puder começar já a nos reunir na Green Hill fazer a primeira feira da sociobiodiversidade brasileira com as cooperativas que trabalham as cooperativas da agricultura familiar que trabalham com esse tema botando luzes em nível mundial para esses nossos produtos que são produtos riquíssimos e que precisam agregar valor e isso vai gerar sem dúvida nenhuma valor para a nossa agricultura familiar então parabéns para vocês acho que o Adilson trouxe bem no final a história do crédito assistência técnica e comercialização acho que esse é um desafio o Ignaldo trouxe a questão dessa assistência técnica contínua daquelas coisas que a gente muitas vezes não vê que estão debaixo da terra a gente enxerga a parte verde da cenoura e não enxerga todo o esforço de planejamento organização a questão de embalagens a questão de planejamento comercial acho que o Sebrae ele acabou entrando uma boa parte para ajudar nisso mas isso precisa realmente ser ampliado fortalecido a gente começa quanto mais a gente caminha mais desafios eles vão aparecendo mas isso também mostra que é bom que a gente está caminhando tem um dito de um poeta espanhol que diz que o caminho se faz caminhando então a gente tem que caminhar para fazer o caminho e aí os desafios vão aparecendo e por fim só eu queria trazer também aqui o que o Ignaldo trouxe o desafio principalmente da inspeção sanitária dos nossos produtos a gente tem isso no Brasil inteiro apareceu claramente ali 131 estabelecimentos 404 com sim só e aí nenhum com sistema de inspeção estadual nenhum com sistema de inspeção federal e quando a gente está falando disso na caprino vino cultura do nordeste a gente vê que talvez seja uma das cadeias de maior potencial da caatinga com produtos maravilhosos você pegar os queijos de cabra que são produzidos no nordeste em São Paulo certamente estariam sendo vendidos por preços de 80 100 120 reais o quilo e muitas vezes a gente tem uma dificuldade de sair do município ou do próprio estado pela questão da inspeção que é um desafio que precisa ser encarado e trabalhado a gente tem feito isso aqui dentro do ministério uma interlocução forte nós temos uma diretoria aqui que chama comercialização e acesso a mercados e o diretor é veterinário e eu tenho pedido muito isso a ele para que a gente possa adequar esses sistemas de inspeção para que mais agroindústrias possam se adequar para acessar mercado a gente não está falando só da qualidade do produto nós estamos falando de mercado e mercado é desenvolvimento então quando eu deixo de acessar o mercado com sim e eu passo a acessar o mercado do estado da Bahia eu já mudo a minha realidade quando eu vou para um nível federal então nem se fala então acho que a gente tem vários desafios mas eu estou muito feliz desse nosso evento de hoje pelas experiências que foram trazidas tanto do Brasil quanto internacionais essa experiência da Alibaba eu confesso que me impactou muito pelo volume 700 milhões de pessoas em Sereza é uma loucura isso e a gente vê que é possível a gente também diminuir a pobreza no nosso meio rural através de ferramentas digitais que vão levar assistência até que vão chegar mais perto produtor que vão trazer esse produto para algum tipo de integração que vão levar o produto para o consumidor enfim na verdade a gente vê que no mundo isso começa isso tem e que é possível que o Brasil também siga esse caminho então muito obrigado para todos vocês que participaram do nosso seminário principalmente os nossos palestrantes vocês enriqueceram muito esse dia de hoje certamente isso foi bom para todos e eu vou passar agora para fazer então um encerramento para o Rodolfo em nome do Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola para que ele faça o fechamento do nosso evento muito obrigado e um abraço a todos obrigado secretário muito obrigado pela excelente moderação aos palestrantes também pelas excelentes exposições várias vertentes várias facetas aí da agricultura familiar e como nós podemos contribuir para o desafio de sempre desenvolver sempre melhorar a agricultura familiar por meio de tecnologias digitais isso vai ser sempre um desafio tendo em vista que nós estamos em constante mudança o mundo está em constante mudança mudam os padrões dos consumidores mudam os padrões dos estandares da produção também então isso é um trabalho quase infinito para não dizer infinito mas que nós estamos nos adaptando super bem e um momento de troca de experiências sempre é benéfico gostaria aqui de agradecer a presença do presidente da ANATER Adhemar Silva Júnior do oficial de programas do FIDA para o Brasil Leonardo Bichar grande parceiro do ICA do Ministério da Agricultura e de diversas outras instituições em nossos projetos de combate à pobreza rural e gostaria da mesma forma que nós fizemos na última terça-feira compartilhar aqui com vocês a tela do momento de interação que nós vamos ter peço a todos que ainda estão presentes aqui apesar do horário adiantado que utilizem o QR Code para poder acessar a nossa enquete virtual ou entre no endereço www.oclap.com barra fórum BR2 www.oclap.com barra fórum BR2 o primeiro exercício que nós vamos fazer aqui é justamente descrever em uma palavra qual foi o maior aprendizado que o fórum de hoje deixou nós vamos criar aqui uma nuvem de palavras e a gente gostaria que vocês participassem com uma palavra apenas qual foi o maior aprendizado que o fórum de hoje deixou muito importante a participação do público bem inovação já vai surgindo a TER super importante seja ela privada pública um misto entre as duas as parcerias são super importantes a gente vê como funciona a cooperativa central do Cerrado Copercook a central da Caatinga também os projetos apoiados pelo FIDA e outros projetos também apoiados pelo MAPA conhecimento sócio-biodiversidade isso é fantástico essa palavra me encanta quem trabalha com sócio-biodiversidade fica apaixonado inclusive nós temos a satisfação de estar apoiando o programa Bioeconomia Brasil junto da Secretaria de Agricultura Familiar por meio do secretário Fernando Schwanck vamos estar desenvolvendo novos trabalhos nos próximos meses então já começa ajuda consolidação parcerias visibilidade não adianta trabalhar acesso a mercado sem trabalharmos também a comunicação dos produtos isso ficou claro na exposição do Alexandre hoje sustentabilidade importantíssimo conhecimento integração consolidação e nós vamos formando uma nuvem de palavras caatinga isso exemplo de resiliência como sempre no nosso semiárido brasileiro diversidade também super importante vamos formando aqui uma nuvem a nossa nuvem de palavras ela vai continuar se mudando aqui conhecimento continua na frente junto de integração inovação ferramentas de TI obrigado pela participação de todos passando então para a nossa segunda para a nossa segunda enquete eu peço aos participantes que avaliem de 1 a 5 o fórum os seguintes aspectos sendo que 1 é a clareza das apresentações 2 é a metodologia utilizada para atender os objetivos do workshop e 3 a avaliação geral do fórum eu vou fazer uma ressalva de que nós que o senhor o Elio vai compartilhar a apresentação dele traduzida para o inglês para facilitar a nossa acompanhamento pós esse ciclo pós esse evento esse seminário então não se preocupe que nós vamos disponibilizar a apresentação já traduzida nós estamos aqui recebendo já os feedbacks em tempo real agradeço muito a participação de todos vou deixar vocês com essas reflexões que foram colocadas pelo secretário que foram colocadas também pelos palestrantes e dizer que o ICA está sempre à disposição para fomentar para participar desses momentos de diálogo de debate aberto que facilitam muito que constroem aqui novas iniciativas e nos dão desafios aí contemporâneos para poder continuar trabalhando no nosso dia a dia um agradecimento especial a Mário Leon nosso especialista da sede central a Fernando Barreiras também pela organização desse excelente evento pela articulação com os participantes e por aqui eu já deixo o meu muito obrigado a todos e a todas pela participação e aí Música